Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra esta noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra encontrar Robacabana Pra passear à beira-mar Copacabana Depois um bar na meia-luz Copacabana Eu esperei por esta noite uma semana Um bom jantar Depois dançar Copacabana Pra se amar Um só lugar Copacabana E a noite passa Tão depressa Mas vou voltar Se pra semana Eu encontrar Um novo amor Copacabana Depois um bar Um bar na meia-luz Copacabana Eu esperei por esta noite Uma semana Um bom jantar Um bom jantar Depois dançar Copacabana Copacabana Pra se amar Um só lugar Copacabana E a noite passar Tão depressa E a noite passar Tão depressa Mas vou voltar Se pra semana Eu encontrar Um novo amor Copacabana Eu encontrar Um novo amor Copacabana Eu anjo